Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Governo encaminha hoje ao Congresso um projeto de lei para a liberação de crédito suplementar de mais de 100 milhões de reais para regularizar a emissão de passaportes. O repórter Ney Pereira tem ao vivo os detalhes para a gente. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, a proposta do Governo abre um crédito suplementar de mais de 102 milhões de reais ao Ministério da Justiça para que seja regularizada a emissão de passaportes. O serviço está suspenso desde a noite de ontem porque atingiu o limite de gastos previstos no orçamento da União. Segundo uma nota divulgada pelo Ministério do Planejamento, devido à urgência do tema, a Comissão Mista de Orçamento deve votar esse projeto de lei ainda nesta semana e o Congresso Nacional na semana que vem. A abertura de crédito suplementar só pode ser feita via projeto de lei e não por medida provisória. Por se tratar de remanejamento de recursos de outras áreas do Governo Federal, a abertura deste crédito não amplia os limites para as despesas estabelecidos pelo novo regime fiscal e nem afeta a meta do resultado primário previsto para este ano. Ainda de acordo com o Ministério do Planejamento, com essas providências, a entrega de passaporte deve ser regularizada nos próximos dias. Os agendamentos e requisições para passaporte estão mantidos e os pedidos de agendamentos já feitos serão atendidos normalmente pela Polícia Federal. Voto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Muito obrigado pelas informações. Brasil assina acordos de cooperação com a Guiana nas áreas de exploração de petróleo, serviços aéreos, infraestrutura e recursos hídricos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil e o da Guiana estiveram reunidos nesta quarta-feira aqui em Brasília. O encontro do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, com o vice-presidente e chanceler da Guiana, Carl Grenadie, foi pela manhã no Palácio do Itamaraty. Da reunião, também participou o ministro de Infraestrutura da Guiana, David Peterson. Foram assinados acordos bilaterais de cooperação e entendimentos em várias áreas. Na agricultura, foram feitos acordos de cooperação para análise de riscos de pragas e certificação de sementes. Na infraestrutura, os dois países têm interesse no projeto de pavimentação de uma rodovia em território guianense que liga os estados de Roraima e Amazonas à capital da Guiana, Jorgental. Para o ministro Aloysio Nunes, uma importante obra que vai incrementar o comércio. É um projeto de pavimentação de uma rodovia, Lethem, Linden, um trecho de 420 quilômetros no território da Guiana. É uma rodovia que vai se ligar a um porto de águas profundas e que vai ser muito importante para o desenvolvimento, não apenas da Guiana, mas também do Brasil, especialmente da região norte do Brasil, os estados de Amazonas, o estado de Roraima. Facilitando o acesso da nossa produção, das nossas exportações, ao mercado norte-americano e ao mercado caribenho, e bem, assim como a importação de bens e serviços da Guiana. Em 2016, o intercâmbio comercial entre os dois países somou quase 32 bilhões de dólares e o Brasil vendeu mais para a Guiana do que comprou. Durante a visita, também foram assinados acordos nas áreas de exploração de petróleo e de serviços aéreos entre os dois países. A pedido da Guiana, o Brasil vai iniciar projeto de perfuração de poços artesianos naquele país em áreas que enfrentam secas prolongadas. O ministro explicou que a ação será em conjunto com o Ministério da Defesa e outras instituições brasileiras. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base para o orçamento da União do próximo ano, já foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso e deve ser votado pela Comissão Mista de Orçamento do Senado até 13 de julho. Esta vai ser a primeira vez que a LDO será analisada com a medida que estabeleceu um teto para os gastos públicos. Pela regra, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada no ano anterior. Na audiência pública, o ministro do Planejamento destacou a necessidade de equilíbrio na divisão dos gastos públicos. Em 2017, só a Previdência Social vai consumir 57% do orçamento federal, chegando a aproximadamente 730 bilhões de reais. A cada ano que foi passando, a nossa despesa previdenciária foi aumentando continuamente. e este ano nós teremos uma despesa de 730 bilhões aproximadamente, apenas com o pagamento das pensões, aposentadorias e outros benefícios previdenciários. Pelo texto da LDO, os principais pontos apresentados pelo governo reforçam a necessidade de reduzir despesas. A ideia é fazer um ajuste gradual, que inclui medidas econômicas e a continuidade das reformas, como o da Previdência e Trabalho, que estão em andamento. Evidentemente que não é possível fazer todo o ajuste de uma maneira imediata. Conjuntamente com o ajuste fiscal, adotaram uma série de medidas de reformas econômicas que permitam à economia brasileira voltar ao crescimento, ganhar competitividade e voltar a gerar as receitas orçamentárias necessárias para financiar os programas e as políticas públicas que a nossa sociedade demanda. Pelo projeto da LDO, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 937,00, sobe para R$ 979,00 em 2018. O texto prevê crescimento do produto interno bruto, o PIB, de quase 2,5%. O ministro Diogo Oliveira reforçou ainda que o Brasil já tem dado sinais de recuperação com a diminuição da inflação, o crescimento da indústria e da geração de empregos. O ministro disse ainda que cortes dentro do governo têm contribuído para o equilíbrio das contas públicas. Bom, pela LDO, como nós vimos, o salário mínimo passará de R$ 937,00 para R$ 979,00. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve crescer, portanto, 2,5%. Já o déficit primário do setor público, com todo o esforço do governo, deve ser reduzido em quase R$ 12 bilhões, chegando a R$ 131 bilhões. Esta edição termina por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho